I need your body in ways that you don't understand, but I'm losing my patience Cause we've been going over and over again Can I just wanna take you home and get right to it E aí gente, tudo bom? Oh, eu não sei porque que eu tô numa vibe esses dias um pouco mais amena, tô um pouco mais branda Eu acho que eu tenho fases aqui no YouTube, é muito engraçado E os meus tutoriais estão sempre de acordo com a minha fase na minha vida Então eu tô numa fase muito mais branda, uma coisa assim mais, não sei, não sei explicar Um passar despercebido, sabe? Então eu tô refletindo isso nos meus tutoriais Mas pra vocês que gostam das minhas maquiagens mais drags, não se preocupe, elas vão voltar E eu vou até tentar começar a ensaiar esse mim, porque eu gosto muito também, é uma identidade minha Mas eu tô nessa pegada esses dias, entendeu? Eu espero que vocês estejam gostando Antes de começar o vídeo, não esquece de dar logo meu like, deixa o like logo aí Porque é tipo a gente assim, sabe quando a mãe fala pra gente, vai lavar a louça A gente fala, vou deixar pra última hora Não deixa não, não lava logo, entendeu? Péssimos Deixa logo o seu like, se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui E vem comigo E aí? Ai, eu espero não precisar parar o vídeo Tipo que hoje as cigarras resolveram fazer, meu amor Gabi também Gabi também resolveu fazer um coral Então eu espero que a gente não tenha tantos barulhos assim Olha Ai Difícil Difícil gravar, gente Bom, hoje é uma maquiagem um pouquinho mais... Uma sereia tímida, eu diria Vamos começar essa maquiagem, que é bem fácil Com uma sombra que eu não vou conseguir dizer o nome pra vocês Porque no caso aqui a etiqueta saiu Entendeu? Mas é uma sombra lindíssima, perolada da Bittarra Mostrar pra vocês a cor Que aí vai que vocês têm uma cor parecida por aí Então eu vou simplesmente depositá-la aqui em toda a minha pálpebra Eu vou respeitar o meu côncavo E vou subir só um pouquinho ele Porque aí na hora que a gente for esfumar esse côncavo marrom Vai pegar uma sujeirinha desse brilhante Aí a gente vai ficar com esse brilhante assim, né? All over the blaze Então basicamente é só colocar ela assim mesmo Sem subir até aqui em cima Um pouquinho mais além do côncavo Quem me acompanha nas redes sociais, no Instagram Principalmente sabe que eu tô montando a minha paletinha da MAC Então tem algumas cores sortidas que eu mesma escolho pra completar Vou usar esse marromzinho aqui Que se eu não me engano é o handwriting Mas eu não tenho certeza Mas eu vou colocar lá no blog Eu sei que está atrasadíssimo Mas enfim, é um marrom clarinho que você tem aí Porque a gente não vai fazer um côncavo tão marcadão não Mas a gente quer o côncavo Então eu vou pegar ele e vou aqui Fazer o meu côncavo Sem deixar ele muito marcadão É só uma sombrinha mesmo Pra gente não ficar Gente, mas eu já tô com as rugas Meu Deus Ai Não tinha isso, gente Eu passo o pincel e vejo a pele indo e voltando Meu Deus Meu Deus do céu Olha isso, dá um close aí Ó Olha a pele Gente, olha essa pele Feito isso eu vou fazer, como diz Mari Saad A babinha molde on E quando você tiver nojo você pode molhar Se você tiver nojinho você pode molhar a sua babinha Eu vou num marromzinho mais escuro Da minha paletinha E vou fazer Como se estivesse fazendo um delineado Esfumado aqui Eu já vou colocando e já vou esfumando E aí eu sigo todo A raiz do meu cílio Pra gente ter uma profundidadezinha maior Sem precisar colocar delineador Pronto, feito isso Desadora O que que tem que fazer agora? Ah Vou pegar o meu lápis preto Da essência de pó De... Pode Da essência de pó E o carbon black Ai, ai Tá ficando bem Tá ficando bem E ó Linha d'água And that's it Tô bem americana hoje E agora eu vou pegar a minha paletinha Da Índice Tóquio A Pearly Eyes São Tô contando Doze sombras Peroladas Eu vou pegar essa verdinha aqui Fazer Toda a minha linha aqui inferior com ela Pra dar um toque de cor nessa maquiagem Se você não quiser Você pode deixar ela toda neutra Mas, né Isadora A gente vai botar um pouquinho de cor Então basicamente é só fazer a linha inferior Não precisa nem usar o verde Você pode usar a cor que você quiser Eu escolho o verde Porque eu escolho o verde Entendeu? Depois que o verde já tá no lugar que a gente quer Eu vou pegar uma sombra preta E vou fazer só Em cima do verde aqui, ó Só no canto externo Só passar um pouquinho por cima do verde Depois eu volto com o pincel do verde Esfumo esse preto E a maquiagem tá pronta Vou aqui botar o cílio Colocar rímel em cima e embaixo E volto pra gente fazer a boca Voltei aqui Eu tô usando o cílio Antes que vocês perguntem O modelo que eu tô usando é o So Wisp número 1 Da First Kiss E pra boca Vamos fazer uma boca mais Ninhinha Uma boca de mide Vou usar pra isso o lápis Da AC Makeup Eu acho que o nome desse lápis é Água de cheiro É o lápis nude, gente Vocês pegam qualquer lápis nude Vou fazer meu contorno com ele O batom que eu vou usar é o Priscila Matte Da coleção de Bruna Tavares Para ter vlogs Tô muito me achando, gente Gente, eu sempre acho Que boca nude aumenta a minha boca Eu ia botar um gloss Mas eu acho que não vou não E assim que fica o nosso tutorial de hoje Ai gente, não é possível Então é assim que fica o tutorial de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Se tiver ficado qualquer dúvida é só escrever aqui nos comentários Que eu tenho me esforçado pra responder As dúvidas de vocês principalmente, tá bom? Então é isso Beijo e com Deus até o próximo vídeo Tchau E as minhas redes sociais Estão aqui na tela Para vocês me seguirem onde vocês quiserem